São 6h da manhã e hoje comprometi-me com a Irmã Maria da Luz que ia fazer um dia de convento. Portanto, vou fazer um dia desde o nascer do sol até ao pôr do sol e cumprir o horário que elas fazem. Não dormi muito, trengamento, não sei, nesta viagem que sempre comprometo a fazer estas coisas muito cedo, parece que a minha cabeça fica inquieta e não consigo descansar, foi o mesmo com o Vulcão, foi o mesmo que a Serafada em Lake Ipica, este é o terceiro dia a acordar estas horas, na verdade acordei às 5h30, agora são 6h e o dia vai começar então com uma missa às 6h30. Vou ir tomar um banhinho, este é o meu quarto, são as irmãs franciscanas da Divina Providência de Fátima, não são irmãs de clausura, são irmãs de missão, têm a sua parte de convento, a sua vivência de comunidade, como elas dizem, mas depois têm a sua vertente de ação. A sua contemplação está na ação, como diz a Irmã Maria da Luz. Eu não sou rapariga, não é? Mas elas deixaram-me estar aqui e viver com elas, portanto acho que é uma graça também poder passar para vocês um bocadinho esta ideia e desmistificar aqui algumas coisas e revelar outras e cobrar barreiras e ao fim ao cabo é uma aventura diferente, que é viver num convento durante duas semanas, não é para todos, é só para homelar adventos, já sabem, gosto de coisas diferentes, portanto aqui estamos nós, para um desafio mais de espiritualidade e de missão para com os outros, também desperta para comigo mesmo, portanto, bora lá! Entretanto, esqueci-me de dizer que estou aqui, é uma coisa que eu tenho que fazer, Estou em Timor-Deste, no enclave de Oekusi, portanto vim aqui parar à boleia, e se ainda não viste a minha playlist à boleia e a história de como aqui vim parar, deixo aqui a playlist para que o vejas. Esqueci-me de avisar que a Missa é em Tento, apenas só algumas palavras aqui são em português, mas com a prática 10 anos de escoteiros vai-se apanhando qualquer coisa e dizendo o que se consegue, e é isso. Agora vamos ver o que se consegue, para onde é que vai, antes do pequeno almoço. Aleluia! Gozajai pelo Grais, ó Virgem Maria, aleluia! Glória aos senhores, o Senhor Deus, verdadeiramente, aleluia! Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Boa apetite a todas! Obrigado! Obrigada! Obrigado! 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 Bem, depois da Eucaristia, as irmãs têm um pequeno momento de adoração e de adoração e de reza e depois ao pequeno almoço. Depois do pequeno almoço iniciam-se os serviços, afazeres e formação. As aspirantes têm aulas, portanto, desde formação religiosa, já não há irmãs analfabetas, tenho conseguido desenvolver um pensamento crítico, tenho que saber ler e escrever em português, e no meio disso também há os serviços, que é a lavagem da roupa, como estou agora aqui a fazer, a confeção do almoço, entre outros, no meu caso, os meus serviços esta manhã, foi a criação do e-mail do CED, a transferência da página do Facebook, e tive bem que a formatar um telemóvel só para ser criar um WhatsApp business do centro, portanto, criar uma identidade digital e empresarial, criei um Instagram, desde já também deixei aí. Agora, os meus serviços são, a levar esta t-shirtzinha, como vocês sabem, já acho que um pouco, duas, três t-shirtszinhas, almoço ao meio-dia, ainda vou dar ali um toquezinho na tese, aqui aparente-se a viver em comunidade, e usar aqui um tanque de roupa antiga. Irmã Rosalina é aqui a boss da cozinha, encarrega por todas aqui as emendas e refeições, não é? Portanto, dás aqui as instruções às seis pirantes para... pronto, devido tarefas, devido tarefas. O que é que é o almoçinho hoje, aqui para a câmara? Arroz, batata e carne, hortaliça. Não há nada. Vou a fazer. Grande petiscos, aqui come-se, oh, maravilha. Parece que estamos em casa. Está aí, franguinhas, hortaliças e as coisas a ser preparadas. Aqui é um bocadinho um espaço da cozinha, cozinha mais limpa e organizada. Já vi nestes últimos dois meses a viajar pela Indonésia, porque assim, na Indonésia nós não temos muito o hábito de limpar as cozinhas. Agora vou-vos mostrar aí o que andámos a fazer durante a manhã. Portanto, o serviço deste da manhã foi aqui programar aqui o estado móvel aqui para o centro. Desde já, apelo aqui a darem aqui um like na página do centro, na página do Facebook. O Instagram é recente, também podem dar aqui um gosto. Agora apresento-vos aqui esta peste. Esta peste. Que é a tiara, está sempre aqui à mocada com o gato. É aqui a mascota mais nova do centro. Faço sempre de volta dos meus pés. Anda sempre nisto. Vamos a sair agora de Pá de Aire. Vamos para uma zona que se chama Baque. Vamos estar com as crianças num programa de teleambulante durante, sei lá, quase três horas, não é? Quase três horas de tempo, estar com eles. Vamos cantar, jogar, brincar, para uma aldeia remota no meio das montanhas. É verdadeiro trabalho missionário, pelo meio das montanhas. É verdade. Vamos embora, vamos embora. Olá. 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 Aqui no Eucussi nesta zona só há estrada boa da fronteira, até a tona, até Padiai, onde nós estivemos, depois de Padiai é sempre assim, aos saltos, buracos, na realidade na Indonésia já não é bem assim, pelo menos eu vi alguns marcos de 2016, 2017, pelo menos na Ilha das Flores, da reestruturação das estradas, aqui é um bocadinho pior, mas pronto. Um, dois, três, aleluia! É o Ronaldo, é o Ronaldo! Toca e nariz, cabeça, olhos, 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 olhos! Primeiro ano, Ilha Kalay? Ia! Segundo ano, Ilha Kalay? Ia! Parceiro? Ia! Quarto? Ia! Quinto? Ia! Sexto? Ia! E o outro? Ia! Vamos! Eu sou uma caixa, uma chaleira, uma colher, um bolherão, um prato fundo, um prato raso, sou um bebinho, para cantar, uma chaleira, uma colher, um bolherão, um prato fundo, um prato raso, pra cantar, uma chaleira, uma colher, um prato raso, um prato raso, pra cantar, uma chaleira, um prato raso!